Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Vídeo Motivacional. Comece bem seu dia! Olá, queridos espectadores! Seja bem-vindo a este canal, sou Alex Antônio. Hoje vamos mergulhar na trajetória de um ator fenomenal que nos inspira a superar nossos limites e alcançar o sucesso. Preparem-se para se emocionar com a história de Dwayne Johnson mais conhecido como The Rock. Antes de mergulharmos na história inspiradora de The Rock, convido vocês a se inscreverem em nosso canal para receberem mais conteúdos motivacionais como este. Não percam a oportunidade desta pausa para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as histórias inspiradoras e vamos ao conteúdo. The Rock é um exemplo de determinação e dedicação. Sua jornada nos mostra que quando enfrentamos desafios de frente, trabalhamos duro e mantemos a fé em nós mesmos, podemos superar qualquer obstáculo em nosso caminho. Se você se sentiu inspirado pela jornada de The Rock e deseja receber mais conteúdo motivacional, não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as histórias inspiradoras que trazemos neste canal e assim também ajudar o canal a atingir a métricas do YouTube. Continuando! Agora é sua vez! Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma dose extra de motivação para superar seus limites e se tornar campeões em suas vidas. Deixe seu comentário abaixo compartilhando como a jornada de Dwayne Johnson te inspirou a alcançar o sucesso. Obrigado por assistir a nosso conteúdo! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar. Aproveite também para acessar as playlists deste canal. Nos vemos em breve com mais histórias inspiradoras. Até lá! Lembre-se de enfrentar seus desafios de frente e nunca desistir de seus sonhos.